Salva essa menina Salva essa menina Que não tem mais alegria Que perdeu a alegria de viver Jesus vai ajudar você Pela sua vida Um alto preço por você ele pagou Ele que é digno de honra Ele é digno de todo louvor Jesus ele te ama Jesus ele quer te mostrar O caminho da glória de Deus Pra com ele você ir reinar Nossa cinderela Como brilhou de uma pérola Menina você é uma flor Que brotou no jardim do Senhor Salva essa menina 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 Olha essa menina Que não tem mais alegria Que perdeu a alegria de viver Jesus vai ajudar você Pela sua vida Um alto preço por você ele pagou Ele que é digno de honra Ele é digno de todo louvor Jesus ele te ama Jesus ele quer te mostrar O caminho da glória de Deus O caminho da glória de Deus Pra com ele você ir reinar Moça cinderela Como brilho de uma pérola Menina você é uma flor Que brotou no jardim do Senhor Salva essa menina 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 Legenda Adriana Zanotto